Bom dia gente, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, I'm sorry, my morning, my morning, my morning, my morning, my morning, my morning, 俺, eu tô todo atrapalhado, mas não dá nada, não tem problema. Então, sabe que eu tô meio surdo? Deve ser por causa daquela vez que a mãe me entregou para o comissariado de menores. Se lembra mãe? É, porque eu peguei a máquina fotográfica do Ayrton Ayrton dos Anjos Gerente do Banco do Brasil Eu peguei a máquina fotográfica, se lembra mãe? E o que tu fez? Tu me entregou para a polícia Mandou Tu mandou a polícia lá na pensão que eu morava Eu tinha 16 anos Me pegaram lá Me levaram para a comissão Para a comissaria de menores Me deram uma surra Me pelaram todinho Trouxeram um cara e começaram a dar choque nele Tipo assim, tu é o próximo Me pegaram, me botaram num banheiro E veio um policial Depois de eu terem me cagado a pau Para me contar onde estava a máquina fotográfica Me botaram num banheiro Eu fui torturado com água Um cara segurava a minha cabeça E um derramava a água aqui Bem devagarinho na minha orelha E depois na outra orelha É por isso que eu tenho problema de audição É Se lembra mãe O que tu fez comigo? Nada como uma mãe maravilhosa como a minha Depois quem é que me tirou? Lá da FEBEM Quem me tirou? Hein mãe? O pai Não foi o pai lá Me tirar? Quando o pai descobriu Que tu tinha autorizado o delegado A me torturar? E ainda na minha frente Porque o delegado levantou o telefone E eu falava Ó Carlos Eu vou ligar para tua mãe agora Tu conta onde está essa máquina Ou tu vai entrar no pau de novo E a mãe atendeu o telefone E eu ouvindo a voz da mãe Eu já tinha apanhado uma surra Eu estava Super nervoso Com medo de apanhar de novo E eu queria contar Mas eles não deixavam Não paravam de me bater Como é que eu vou contar Se não param de me bater? Né? E eu todo arrebentado Na frente do delegado Ele levantou o telefone Dona Elenita Estou aqui com seu filho Posso Posso continuar? Pois apanhei 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 E levei Entreguei a máquina Levei lá na loja Onde tinha comprado A tal da máquina Grande merda Aquela máquina fotográfica Valia Tu mandar bater no teu filho Torturar o teu filho E depois mandar teu filho Para a Fê Bem como Como tu me mandou Passei sei lá Quanto tempo Preso entre Crianças marginais Meninos marginais Adolescentes marginais Quanto tempo eu fiquei preso Lá na Fêbem Por causa de uma máquina fotográfica Por causa de uma máquina fotográfica Depois o que fez o pai? O pai foi lá E mexeu os pauzinhos Com a politicagem dele Não existe nem registro Que um dia fui preso Na Fêbem Porque o pai mexeu os pauzinhos Entendeu? Então A gente tem sim Que respeitar o pai da gente Eu respeito ele Mas também O meu pai não me deu carinho Meu pai me abandonou Me botou no internato Quando eu tinha Onze anos de idade Por ordem da minha madrasta Aquela jararaca Aquela vaca infeliz Filha da puta Tu é sim uma infeliz Uma cadela Tu é E eu não tenho medo de ti Nem do Bruno Filho Nem do Klaus Nem de ninguém E me aparece aqui No meu pátio Pra ver se eu não Crivo vocês de bala Tu acha que eu tenho medo De vocês? Vocês não sabem Do que eu sou capaz Não sabem mesmo Só que Eu tenho amor no coração Eu não sou como vocês Porque vocês Trabalham Nas sombras Vocês fazem maldade Pelas sombras Eu se tiver que fazer maldade Eu olho Dentro dos teus olhos E depois aperto o gatilho Eu enfio uma faca No teu pescoço Porque eu não tenho medo Agora vocês Vocês são cagadas Vocês são umas merda Vocês são uns ameba Vocês são menos Vocês são puro lixo Vocês não são nada Covardes Lixo Mas eu também tenho amor Eu tenho amor Eu tenho muito amor No coração E eu amo Eu amo porque Vocês não conseguiram Tirar isso de mim O amor Que Deus me deu Que Deus botou Dentro de mim Que Deus me transformou Num homem E é por isso Que eu entrei Pra brigada militar Pra prender Bandido e marginal E um dia Eu ainda vou ver Vocês todos Na cadeia Bruno Neier Maria das Graças Coelho Helenita Domingues Cristine Neier Todos vocês Na cadeia E eu Livre como um pássaro Batendo as asas Porque eu não fiz As sujeiras Que vocês já fizeram Na vida Vocês são lixo Eu no máximo Que eu fiz Foi usar drogas E vocês me botaram Dentro de Clínicas psiquiátricas Passei mais de seis anos Da minha vida Preso dentro De clínicas psiquiátricas Enquanto vocês roubavam Tudo De tudo E de todos Só pensando em dinheiro Vocês são ladrões Vocês são perigosos Vocês são uma família Nojenta Eu sou só um dependente Químico Mas eu Não sou covarde Olho nos olhos E ó Acabo com a raça De vocês Pisa no meu pátio Enfim Vamos cantar Para esquecer A maldade Dessas famílias Nojentas Deus me entregou Bem mais Do que eu mereço Talvez seja por isso Que eu me cobre Muito mais Não que eu não seja capaz Mas às vezes É difícil Nem sempre sei fazer O bem que eu desejo Às vezes eu me vejo Me enganando Sempre mais Não que eu não queira Acertar Mas nem sempre É possível Já me condeno Tanto Pelos erros Que na vida Eu cometi Pelas vezes Que eu não soube Decidi E assim O meu coração Gritava Desespero De quem ama Coração Tu que estás Dentro do meu peito Me condenas Desse jeito E eu não sei Por qual motivo Se és divina Voz em mim Só te peço Por favor Eu sou humano Não me condenes Assim Eu sou assim Virtudes e limites Se agora me permites Eu pretendo É ser feliz Sim Prender-me Ao que não fiz Olhando Pro que é possível A dor Que às vezes Vem Me faz Feliz Também Ela me Recorda O valor Que tem A cruz Quando a noite Esconde a luz Deus acende As estrelas Já me Condeno Tanto Pelos erros Que na vida Eu cometi Pelas vezes Que eu não soube Decidi Assim O meu coração Gritava Desespero De quem ama Coração Tu que estás Dentro do meu peito Me condena Desse jeito Eu não sei Por qual motivo Se é divina Voz em mim Só te peço Por favor Eu sonho Eu sonho Humano Não me Condena Assim Já me Condeno Tanto Pelos erros Que na vida Eu cometi Pelas vezes Que não soube Decidi E assim O meu coração Desespero De quem ama Coração Tu que estás Me condena Desse jeito E eu não sei Por qual motivo Se é divina Voz em mim Só te peço Por favor Eu sou Humano Não me Condenes Assim Não me Condenes Assim Ah, desculpa aí Gente Mas Não tem Não tem como Eu Estou velho Estou irritado Estou magoado Sim E pior Ainda com uma Mediunidade Aflorando De tal maneira Que eu fico Escutando Os bons E os maus espíritos E eu não sei Quando é um bom Ou um mau espírito Que fica me intuindo Aqui Que dá vontade Pegar enchei E te tapa na cara Esse espírito Porque ele não Se mostra pra mim E quer que eu saiba Como Se é bom ou mau Espírito Pois eu vou descobrir Viu Safado Se tu é bom ou tu é mau Eu vou descobrir Porque Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto